Direto para a Rádio Nova Brasil, por lá, Jéssica Cruz, André Barros, muito bom dia. Olha, já vou adiantando o que a gente tem por aqui, viu, André e Jéssica? Bora. Vamos falar daqui a pouquinho sobre saúde mental. Doutora Jana Alice Carneiro vai estar aqui no estúdio com a gente, trazendo todas as informações. Eu já sei, dia 27 é dia do psicólogo, ela já está aqui no estúdio. Daqui a pouquinho a gente vai abordar esse tema que é tão importante. E por aí, como é que estão as coisas? Já que você citou saúde, Aline, nós vamos também trazer o debate da saúde aqui para o Nova Manhã. Nós vamos ter uma entrevista com o doutor Almir Santana, ele que é a referência técnica do programa IST AIDS aqui no nosso estado. E nós vamos falar sobre o monitoramento da Secretaria de Estado da Saúde dos casos de HIV aqui em nosso estado. Como é que é feito esse tratamento, a prevenção que é fundamental, né? Além do tratamento, a prevenção, ela tem que existir e as pessoas têm que se conscientizar. Tem uma nova geração aí que está esquecendo o período de dificuldade com relação à doença que a gente enfrentou, que a humanidade enfrentou e ainda enfrenta. Então, essas pessoas, elas fazem pouco caso da prevenção, do uso do preservativo. A gente vai falar sobre esse assunto aqui no Nova Manhã também. É um outro assunto que a gente vai discutir daqui a pouco. É exatamente sobre a segunda ponte da Barra dos Coqueiros. Olha, está todo mundo aí ansioso, com grande expectativa. A gente já fez aqui algumas análises a respeito da segunda ponte. A sensação que nós temos pela experiência com o jornalismo de muitos anos é que é uma ponte cara, uma ponte de 8 a 10, né? Vamos dizer assim, mais de um bilhão, na verdade, de reais, né? É uma ponte cara e para construir vai precisar de mais tempo para se fazer. Mas o governador ontem, ele falou que a construção da segunda ponte entre Aracaju e Barra dos Coqueiros já está em andamento com avanços significativos no projeto. Quer dizer, o governador está entusiasmado e talvez a gente tenha alguma surpresa em relação a isso, viu, Gerson? A fase de estudo, né, agora, né? Exatamente. E aí, segundo ele, logo após a fase dos estudos iniciais, o próximo passo será o estudo de impacto ambiental conhecido como ERRIMA e a elaboração do anteprojeto com investimento previsto aí de 8 milhões e meio. Ou seja, o governo, que é parte fundamental, é parte importante num processo como esse de construção da segunda ponte da Barra dos Coqueiros, está aí correndo com essa parte documental, né, de projetos e a gente fica agora naquela expectativa, né? Será que nós vamos conseguir um bilhão de reais para construir... Daqui a quanto tempo teremos a ponte, né? Exatamente. Mas, de qualquer forma, é uma boa notícia que a gente passa para vocês, principalmente aqueles que moram na Barra dos Coqueiros, que tem crescido realmente de forma exponencial. O governador está empolgado, hein? Muito empolgado com isso. E daqui a pouco também, só para complementar, a gente vai falar aqui na Nova Brasil, Aline, a respeito do debate, o grande debate, o sucesso do debate de ontem aqui no Sistema Atalaia de Comunicação. Só se fala nisso, hein? Só se fala nisso porque é a proximidade das eleições, né, André? Mas, olha, vou destacar que eu estou junto com o governador no entusiasmo aí por essa ponte extremamente necessária. A Jéssica, enquanto repórter, acho que já fez muitas reportagens, assim como eu, mostrando a dificuldade do tráfego, do trânsito entre as duas cidades, quando precisa fazer alguma manutenção, por exemplo, na ponte, como fica difícil transitar entre Aracaju e Barra dos Coqueiros, hein, Jéssica? É difícil demais, mas eu acho que mais que eu e você, o governador, quem mais está querendo mesmo essa ponte é quem mora na Barra dos Coqueiros, né? Aliás, esse é o horário que o pessoal está preso no trânsito vindo para Aracaju. Então, minha solidariedade para quem está aí nesse congestionamento, viu? É verdade. Vamos torcer para que a ponte saia logo. Muito obrigada, Jéssica, André Barros. Um abraço, ali. Um excelente dia para vocês e para os ouvintes da Nova Brasil. Parabéns aí pelo trabalho. Um abraço para os telespectadores. Tchau, tchau.